Olá pessoal, um ótimo dia, tarde e noite a todos vocês. Hoje iremos falar sobre essa árvore magnífica, de uma sombra magnífica aqui, né? Características das matas de galerias. Estou em uma mata de galeria. Ela é comumente encontrada nessas áreas. Guareia guidônia. Eu conheço como marinheiro, mas também é conhecida como comboatã, uma carrapeta verdadeira, né? Ela ocorre ali desde o Panamá, Costa Rica, sul da Nicarágua, passando aqui para a América do Sul, toda aquela parte tropical, né? Em grande parte do Brasil, acredito eu aqui, em grande parte da bacia do Rio Paraná, talvez norte do Paraná, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, todo o bioma amazônico, grande parte do Cerrado e talvez até algumas partes da Caatinga. Eu não sei se ela ocorre ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se tiver alguém aí que possa comentar e conheça essa árvore e vê que é da região, pode dar uma atenção. Ela é uma árvore que pode crescer até 25 metros, numa floresta primária densa, numa galeria bem antiga, ela pode chegar até lá seus 27 metros no máximo. Comumente, assim, ela chega a 10, 12 metros, se plantada, assim, separada, solteira, não passa dos 10 metros, né? Mas também pode chegar aí até seus 20 metros tranquilamente, numa mata de galeria bem fechada. Sua madeira é bem utilizada aí na construção naval, talvez seja por isso do nome marinheiro, eu não sei ao certo, né? O seu tronco é todo suberoso, cascorento, sucado. Ela é uma planta meliácea da família também, do cedro, da canjarana, né? Do cinamomo, do nin, do mogno africano, do mogno brasileiro, do cedro australiano. Então, é uma família aí que tem muita vastidão, diversidade e de madeira muito utilizável, né? Sua principal empregabilidade, como eu disse, era pra construção naval, construção civil também. E acabamentos de parte interna. É uma planta perenifolia, ou seja, estou no auge do inverno aqui, no auge da seca. Então, grande parte das árvores aqui perderam suas folhas e ele manteve aí suas folhas. Suas folhas são compostas, eu vou chegar aqui perto pra vocês verem. Aqui ele está do lado de uma farinheira, de uma paineira e de uma canafístula. Aqui, ó, suas folhas são compostas de oito, de seis a oito foliolos, né? Que são essas partes aqui, bipinadas aqui, ó. A folha toda se talo. Aqui já também tem seus frutos. Seus frutos aí vai ficar maduro lá pra novembro, dezembro. Tá no início da produção ainda. A planta é muito apreciada pela ave fauna e por mamíferos em geral, né? Então, é uma planta que além de ser sombreira, né, sombreadora, vai matar o mato, né? Ela então é aconselhável aí pra plantio mistos em áreas degradadas, porque ela vai matar o mato, ela vai ser sombreira, ela vai atrair fauna, né? Ela é disseminada pela zoocoria, pelos pássaros e por mamíferos aqui. Tem muito coati, os coatis quando ela fica madura, come tudo, sobe nas árvores. Tem até a marca nas árvores mais novas, né? Que eles sobem nela. O seu desenvolvimento é mediano, né? Ela não se desenvolve tão rápido. E como eu disse, ela prefere aqui estar numa mata de galeria. Então, ela prefere locais mais úmidos. Pra você que está fazendo uma SAF em um local, né, com essas características, também é ideal que utilize essa espécie aí pra ser uma sombreadora, pra você também ter um recurso da madeireiro, né? Aqui ela nasceu aqui na borda, né? Geralmente ela se desenvolve mais pra dentro da mata, né? Ali já tem uma trilha. Então ela abriu, assim, ela está toda aberta, mas quando ela está bem adensada, ela cresce bem retinha, estratificada, fica bonitinha, assim. Podendo ter um fuste, uma área aproveitável, madeireira, né? Era isso, pessoal. Um vídeo curtinho aí pra apresentar e falar do marinheiro. Uma árvore nativa do nosso país, que ocorre em grande parte do nosso país. E é curiosa aí. Tem uma semente vermelha.